Pacotão de dicas hoje para fazer aquele cara te chamar para sair. Se aquele cara ainda está hesitando para te chamar para sair, hoje você vai aprender como dar um empurrãozinho para ele, finalmente tomar aquela iniciativa e vocês serem felizes. Maravilha? Já que eu falei em empurrãozinho, aproveita para dar um empurrãozinho no canal do Davi, aqui rumo aos 100 mil, ao topo do YouTube, deixando essa curtida e compartilhando o vídeo e, óbvio, se inscrevendo no canal, tá bom? Lembrando que as inscrições para a Semana da Conquista Inevitável estão abertas e só vão ficar no ar até o mês que vem. Depois disso, bye bye baby, acabou, fechou, 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 quem viu, viu, quem não viu, sinto muito! Se você gosta das dicas e quer se aprofundar e descobrir um pouquinho mais sobre conquista, flerte, relacionamento, amor, namoro, como dar o próximo passo, por aí vai, gente, essa é uma oportunidade de ouro para poder conseguir um conhecimento super legal de graça, de graça, gente. Então vai lá e se inscreve, é só clicar no botão aqui em cima, deve estar em um dos dois câmeros aqui, tá, ou no link da descrição. Hoje eu vou mostrar em linhas gerais o que você pode fazer para ele te chamar para sair, e se você gostar e quiser saber mais detalhes das estratégias, das formas de fazer isso, gente, o que você vai fazer? Simples, você vai se cadastrar na Semana da Conquista Inevitável. Você gosta muito de um cara, mas como é que você faz para ele te convidar para sair? Tem muitas maneiras de você conseguir fazer isso, tá, mas para garantir que funcione em um cara, você tem que estar lembrando de nunca deixar óbvio que tem uma queda enorme por ele. Deixar um cara saber que você está interessada nele, mas, assim, não deixa que ele saiba que você precisa dele. Você não pode mostrar que você está com um ahn, tá, não pelo menos até ele começar a retribuir um pouco do seu interesse. Um cara pode querer te convidar para sair, mas quando ele percebe que você gosta dele muito, mas muito mais do que ele gosta de você, ele começa a ter calma, tá, ele quer, se manter tranquilo, tranquilo, só para saber o que você vai fazer. Isso é o que você nunca deve esquecer. Tem duas coisas que uma garota tem que fazer para impressionar um cara e fazer ele convidar ela para sair. Número um, você tem que dar alguns sinais, tá, alguns sinais você tem que dar para ele. E número dois, você tem que se tornar desejável aos olhos dele. E aí tem formas de fazer isso, tem gatilhos mentais que eu vou abordar na semana da conquista inevitável. Mas então, solta alguns sinais, só para ele começar a olhar para você como um potencial de namoro. Às vezes um cara pode supor que você nunca estaria interessado em ser mais do que uma amiga dele. E aí, para ajudar ele a te ver como uma parceira potencial, aqui estão algumas dicas que você pode usar. Número um, pedir para um amigo que chame vocês de casal, um amigo que conheça você que chame vocês dois de um casal. Quando você está tentando uma conversa divertida com um cara que você gosta, você pode pedir para uma amiga de confiança para se juntar vocês dois na conversa. Seria preferível que houvesse outros amigos por perto também, tá. E aí, do nada, deixe seu amigo de confiança ou sua amiga de confiança comentar para alguém em particular no grupo e diga alguma coisa como, por exemplo, nossa, esses dois fazem um casal muito fofo, você não acha? Essa é uma declaração meio desajeitada, mas que definitivamente vai levar algumas risadas ao redor do grupo. Mas tudo isso é ótimo, porque dito e feito, não importa o quão envergonhado você fingir de ser ou como ele se comporta, o pensamento vai continuar na cabeça dele. Número dois, você pode usar um amigo para provocar ele. Agora, não usa todas essas estratégias o tempo todo, tá. Basta usar algumas que você vai estar de boa. Na próxima vez que você estiver conversando com esse cara, diga para seu amigo de antes para entrar na conversa. E aí você pede para seu amigo para dizer para o cara que é tão óbvio que ele gosta de você e aí pergunta para ele o quando que ele vai se esforçar para te convidar para sair. Claro que ele tem que fazer parecer como se fosse uma piada, mas com um pique de seriedade. É simples, é fácil, mas no entanto você não convidou ele para sair. Se ele gosta de você, ele vai usar essa oportunidade para te chamar, beleza? Se ele não gostar de você, ele simplesmente pode ignorar e vida que segue. Ninguém se machucou nesse caminho. Número três, convida você, ele, para se juntar a você. Se você faz algum plano, por exemplo, você fez um plano com seus amigos no final de semana, puxa o assunto quando estiver saindo com ele e convida ele para sair com todos vocês. Diga para ele que vai ser divertido sair todo mundo junto e conferir um lugar novo. Não está nem perto de uma proposta, mas ainda assim vai estar um passo mais perto de fazer ele gostar de você. Número quatro, planos no final de semana. Você pode perguntar para ele o que ele costuma fazer no final de semana. E quando ele te disser o que ele faz no final de semana, você pode fazer uma surpresa feliz e dizer que também gosta de fazer a mesma coisa. Se você não tem certeza da sua atividade no final de semana, você também pode dizer para ele que, nossa, eu sempre quis tentar alguma coisa assim. E pronto. Isso só funciona se ambos compartilharem alguns interesses em comum. Então não adianta ele falar, ah, eu gosto de jogar cartas de Pokémon. E aí você falar assim, nossa, mas eu nem sei o que é Pokémon. E aí não adianta. Tá? Você obviamente não pode inventar uma mentira aqui. Então tenha cuidado para quando se trata de compartilhar atividades no final de semana. Se ele está interessado em você, ele pode te convidar para sair, para se juntar a ele. Principalmente se for uma atividade que agora ele sabe que os dois gostam, se for no final de semana, por exemplo. E quem sabe isso pode levar a alguma coisa mais romântica. Digamos que os dois gostam de trilha. Olha que legal! Número 5. Deixa ele saber da sua rotina. Se um cara tem que te convidar para sair, ele tem que sentir a sua falta de vez em quando. Você mora por perto? Então essa seria uma maneira perfeita de passar mais tempo junto com ele. Durante uma das suas conversas, deixe ele saber o que você faz todas as noites depois do trabalho ou depois da faculdade, especialmente se você tem um café no bairro que você gosta de relaxar depois das 5 da tarde, ou uma academia particular que você vai todos os dias. Avisa isso para ele. Se ele mora por perto, tem uma boa chance de ele ter algum tempo livre ali e ele pode até mesmo desejar passar o tempo com você. Se você deixa passar uma dica e deixar ele saber sobre a sua rotina, ele pode até acabar encontrando você com uma base mais regular. E quase o tempo todo, o amor surge com mais tempo juntos, não é mesmo? Então não custa dar uma forcinha aqui. Número 6. Você pode oferecer carona ou pedir carona, por exemplo. Sair do escritório para fazer uma tarefa depois do trabalho é uma alternativa. Então tenta esbarrar com ele quando for sair e peça para ele te acompanhar ou levar você para ajudar. Depois de terminar a sua missão, você pode convidar ele para um café. Insista e diga para ele que é o mínimo que você pode fazer por ter ajudado. E uma vez que você esteja em um encontro com ele, faça ele ver o seu lado bom e fique impressionado. Número 7. Faça o papel de uma donzela em perigo. Peça que ele te ajude. Esse é um truque que sempre funciona. Os caras simplesmente não conseguem se segurar quando uma garota bonita pede um pouco de ajuda. Pergunta para ele se ele pode consertar aquele imóvel quebrado ou qualquer outra coisa que você possa imaginar. Se ele gosta de você, ele vai usar daquela desculpa para estar com você. E depois que ele terminar de te ajudar, agradeça a ele com seu sorriso mais doce e recompensa ele de novo com o café, com o almoço, com o cinema, com o sorvete. Aqui você pode ser bem criativo. Número 8. Você pode fingir estar doente e se mostrar sexy. Esse é um jogo sujo, mas é uma ótima maneira de colocar ele no seu lugar. O que há de errado nisso? Então quando você está em uma conversa com ele, no final do dia ou quando você saiu com ele, finge que você está com uma dorzinha de cabeça ou que você está passando super mal. E aí usa essa desculpa de dor de barriga como uma desculpa para ficar mais perto. Ele vai se perguntar se você precisa de ajuda para chegar em casa e, óbvio, satisfazer o seu pedido. E uma vez que ele te leve para casa, troque para uma roupa de dormir mais bonita, deixa ele ver como você está linda. Não usa nada extremamente sexy aqui, não é isso. Ou senão ele vai perceber o seu blefe e aí você não quer isso. Ele pode até ficar um pouco, mas ele vai acabar saindo depois de fazer um pouco de companhia ou ele simplesmente vai te usar para sexo, que não é isso que você quer. Número 9. Deixe ele saber que você está disponível. Deixe ele saber que você está disponível e pronto para um relacionamento. Uma vez que você tenha ele aquecido com muito tempo e com conversas felizes, se houver uma chance de estar junto, ele deve saber que você está disponível para ele, se tiver coragem, porque se ele tiver coragem ele vai te chamar para sair. Na maioria das vezes um cara pode gostar de você, mas pode ter medo de te chamar para sair. Então, ao dar algumas deixas sobre as suas expectativas, ou seja, facilitar 10% que seja para ele, ele pode eventualmente criar coragem para te convidar para sair. Inclusive, concluindo, essas são ótimas maneiras de construir mais intimidade e criar um relacionamento mais forte entre vocês dois, mas você tem que lembrar que você também precisa constantemente criar uma atenção sexual correta entre vocês dois para que nenhum de vocês caia na temida da zona da amizade. Então, vale lembrar aqui também que se você der 10% de certeza para um cara, em 80% dos casos ele tende a te chamar para sair. Ele se sente mais confortável. Então, se você gostou dessas táticas e estiver tentando descobrir como fazer com que um cara te chame para sair, quase o tempo todo isso deve aproximar vocês dois o suficiente para fazer o serviço funcionar. Entendido? Então, pessoal, de novo, não esquece de se inscrever na Semana da Conquista Inevitável. Eu vou dar vários presentinhos para quem toma atitude e está me apoiando nisso. Tudo o que você precisa é deixar o seu e-mail lá e PIMBA! Vai ganhar presente, vai ganhar entrada grátis, vai ganhar acesso VIP, vai ganhar acesso exclusivo. Então, não perde essa chance, pessoal. É assim, não perde não. Gente, só faz. Faz agora, tá? Não perde essa chance de se juntar com a comunidade mais linda do Brasil. E olha, se tiver menos de 1500 pessoas, que foi o número de mensagens que eu recebi de inscrições até o final da semana, eu vou ficar muito triste. Vou ficar muito triste. Vou ficar sério. Vou ficar decepcionado. Porque eu só estou fazendo isso porque a gente vai bater 100 mil inscritos. 100 mil! Não é possível que a gente não consiga 1,5% de inscrições na Semana da Conquista Inevitável. Então, eu estou contando com você. E, se você está me vendo até agora, eu quero te dizer de novo. Gente, o segredo de hoje, se você quer que o cara te chame para sair, é dar para ele, no final das contas, não importa como, 10% de certeza a mais que ele pode fazer isso, que vai dar certo. Quando esse cara tem essa certeza, pimba, parabéns, ele, em 80% dos casos, toma uma atitude. É impressionante. Então, não perde essa chance, tá bom? Se cadastra na Semana da Conquista Inevitável, dá 10% de certeza a mais para o cara que você quer que te chame para sair e dá uma alternativa. Você pode falar que você está em busca do melhor café da cidade e acredita que ele vai te chamar para ir tomar um café. Beijo grande e até a próxima!